O momento, acho que nós tivemos alguns pontos de virada nessa guerra e esse parece ser mais um deles. Ouvindo aqui um pouco do discurso dos elenios que o Ivo Téu acabou de trazer, ele está pontuando uma série de medidas que a Ucrânia entende ser importante para que não se avance nas pretensões russas agora, que ontem foram, hoje pela manhã, na verdade, foram explanadas por Putin. Ou seja, a ideia de fazer o referendo, a ideia de que se o território for atacado russo, o que ele entende russo, ele utilizar as armas nucleares, ele elevou aqui o tom do conflito e o que o Ivo Téu está fazendo é dizer o que a comunidade internacional deveria responder. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que ele falou no discurso agora e acho que isso talvez seja uma resposta já a essa posição russa, que não parecia ter outra coisa a fazer depois do reverso que sofreu nos últimos dias, principalmente ao norte, ali em Kharkiv, teria que, de alguma forma, reorganizar a sua ofensiva, falando do ponto de vista da guerra, não do ponto de vista daquilo que é justo ou não, não é justo o que eles fizeram dentro da Ucrânia. Ele está apontando coisas muito interessantes. Está apontando principalmente, e aqui me chamou a atenção, a questão da punição à Rússia, enfatizando principalmente a ideia de tirar a capacidade russa de veto no Conselho de Segurança, chegando até a falar para tirar do próprio Conselho, está falando de punir vários atores russos que cometeram atrocidades no terreno, ou seja, já dizendo que há uma atrocidade sendo praticada dentro do território ucraniano, ou seja, remetendo à Carta das Nações Unidas as violações de direitos humanos que são condenáveis e, obviamente, o direito internacional as alcançaria, e pede, pela primeira vez, uma ideia de, vou até ler o que ele falou, mecanismos de compensação à Ucrânia pela destruição causada pela Rússia, de forma que seria conduzida pelas Nações Unidas essa compensação. Isso é um cenário, obviamente, que nos remete não a uma, com aquilo que o Putin diz de retaliação especial, omissão especial, ou projeto especial, mas remete à guerra. Eu acho que nós temos aqui um ponto de virada, Diego. Ontem, com a fala do Putin, começa com o apoio cada vez maior do Ocidente, do ponto de vista de inteligência e de arma, que faz com que os ucranianos consigam ter mais sucesso no terreno, tomem Karthiv, aí faz com que a Rússia tenha que tomar uma contraposição a essa situação, e essa contraposição é um acirramento da ideia do conflito. Como é que faz isso? Pressionando para que as regiões separatistas façam referendos e coloquem-se como parte do território russo, porque aí, a partir desse momento quando as sacadas tornariam-se território russo, o que dá a Vladimir Putin a capacidade de agir com muito mais força e muito mais elementos bélicos, muito mais recursos bélicos contra essa ofensiva que vem produzindo a Ucrânia com a ajuda do Ocidente. Então, vejam, são três momentos que nós vivemos aí nos últimos dez dias que mudam a cara do conflito e que passam a torná-lo cada vez mais perigoso, principalmente do ponto de vista da utilização de armamentos nucleares, que é uma das partes do discurso de Vladimir Putin hoje pela manhã, madrugada no Brasil, dizendo que a doutrina militar russa cabe a essa ação. Então, é todo um planejamento que, se você for pensar do ponto de vista da lógica da guerra, parece que Putin não tinha muito mais o que fazer diante dos revéses que viveu e diante de, obviamente, as suas demandas ao entrar na guerra e, de outra parte, as suas debilidades ao fazê-lo de uma forma meio conturbada, atrapalhada, mas isso nós estamos falando há 200 dias. Há 201 dias não é constante sobre isso. Professora, boa noite, Leonardo Sakamoto aqui. Só para poder aproveitar e pegar esse gancho, se o conflito escalar, escalar em vários sentidos, acho que vai depender das declarações do Vladimir Putin, qual, na sua avaliação, seria o posicionamento da China? Porque, de certa forma, a Rússia conta, de certa forma, com uma aliança tática com a China em determinados processos, comércio, um suporte no sentido discursivo do, olha, vamos procurar o diálogo, não vamos ir para a guerra, então, que acaba, na verdade, acabou ajudando o lado russo. Qual seria o posicionamento da China se um conflito como esse escalar? Ela vai aproveitar para fazer uma ação em Taiwan? Ela vai continuar, ela se fecha em copas e fala, olha, esse conflito não é nosso, não temos nada a ver com isso? Qual seria o comportamento? Obrigada, professor Motu. Acho que essa pergunta é essencial, porque a China hoje talvez seja o grande fiel da balança para algumas coisas do ponto de vista da política internacional. Eu queria dividir essa resposta rapidamente em duas partes para você. A primeira parte é notar que toda vez que Putin toma uma ação mais efetiva contra a Ucrânia, ele teve algum encontro pretérito com o Xi Jinping. Nós funcionamos desde o início, lá, quando ele esteve nas Olimpíadas de inverno, na abertura, fizeram um grande pacto de cooperação mútua, com uma amizade indestrutível, e ele aí acaba tendo uma força de apoiar-se na China para suas ambições ucranianas. E, alguns dias atrás, eles se encontraram também no Zubexão e fizeram uma nova parceria do ponto de vista bélico com a China, dizendo que não é do seu interesse, obviamente, uma guerra, nem uma escalada bélica, mas que ela entende também que tudo o que estão fazendo com a Rússia, do ponto de vista do avanço da OTAN e da própria questão da punibilidade, não é o mundo ideal. Agora, com esse cenário, Putin ganha, obviamente, nos bastidores, uma aproximação muito grande com a China. Mas a China, no cenário de todo mundo ver, tem interesse zero por um conflito armado. A China constrói os seus pilares na ideia do comércio. E toda guerra é ruim para o comércio, o que faz com que a gente entenda a lógica dos Estados Unidos de querer também uma manutenção do conflito. Então, a posição da China é a tentativa de não deixar escalar. Ela sustenta, de alguma forma, alguma escalada calada até um certo ponto. Mas a tendência é que, de alguma forma, ela comece a criticar uma escalada que possa tornar esse conflito não só um conflito regionalizado entre a Rússia e a Ucrânia, mas tomar proporções que a impedam de satisfazer a sua demanda econômica. Já ocorre isso, mas poderia ocorrer em maior grau. Então, ela impede. Se a guerra escala e a Rússia muda a virulência do seu ataque, isso toma proporções, nós temos que ver como é que a China vai entender a posição do Ocidente para com a China em relação ao apoio à Rússia. E aí pode ser que a China não seja automaticamente um aliado russo, mas que construa para si uma ideia de proteção e construa para si uma ideia de rearmamento, que ela já está fazendo, e que se prepare cada vez mais para lutar uma guerra, que seja a tal Terceira Guerra Mundial. E isso pode envolver, como questão periférica, a questão de uma tomada de Taiwan. que não está hoje, digamos assim, na agenda como ponto principal. Tem ainda muitas questões internas chinesas que levam em consideração que isso seria um problema que poderia causar um distúrbio muito grande, mudar o foco daquilo que é importante para a China, que é uma recuperação econômica e um avanço econômico cada vez maior da China nos mercados internacionais. Então, veja, depende muito do como o Ocidente também vai tratar a China. A gente viu no discurso de Biden hoje que ele fala algumas coisas em relação a Taiwan, mas ele não dá ênfase em pressionar a China nesse processo. Ele dá ênfase em pressionar cada vez mais a Rússia e tentar isolar a Rússia e ir para crescer a Rússia. Então, a China é muito calculista e estratégica nas suas ambições. Por um lado, ela está, obviamente, se rearmando e se preparando para ser um ator bélico e militar cada vez mais atuante, isso é, sem dúvida, algo que já ocorre, mas não é esse o pilar que sustenta a sua inserção internacional, que é o pilar que sustenta os Estados Unidos. Principalmente que é o pilar mais forte hoje dessa retórica hegemônica que os Estados Unidos têm, já que o pilar econômico é muito chinês. Então, nesse sentido, a China teria esse dilema. A tendência é que ela evite a todo custo a escalada. Se escalar, ela vai colocar as suas demandas à frente e entender a situação, a situação, como ela vai agir. Mas hoje é fato que eles estão muito mais próximos de estar num grupo apoiado e patrocine uma demanda de Vladimir Putin e da Rússia do que o do Ocidente em si, como se pudessem vir a tornar-se aliados desse bloco que luta contra Vladimir Putin na guerra da Ucrânia.